Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje é um dia muito especial. Dia 29 de novembro, estamos comemorando o dia internacional do K-Drama. Sim, o K-Drama Day está sendo promovido pelo Rakutenviki, que é uma plataforma de streaming somente de doramas, não só de doramas coreanos, mas de doramas de toda a Ásia. Então, justíssimo o Viki determinar que o dia 29 de novembro vai ser o dia internacional do K-Drama, porque ele tem total aval para determinar que o dia 29 de novembro vai ser esse dia, esse dia será, pronto, acabou. Como é que eu me tornei dorameira? Eu assisto doramas desde 2017, numa época que quase ninguém assistia dorama aqui no Brasil. Era até difícil de arrumar lugar aí na internet para conseguir assistir dorama, mas graças a Deus essa cultura foi sendo difundida aqui no Brasil, foi aumentando o número de dorameiras aqui nesse Brasilzão. E hoje em dia é muito fácil você conseguir assistir doramas, né? Você assiste doramas de graça no YouTube, tem doramas agora de todos os lugares da Ásia, em todos os streamings, não só no Viki, mas também na Netflix, no Star Plus, na Amazon Prime, em tudo quanto é lugar, de graça, pago, enfim, dorama para tudo quanto é lado, graças a Deus. Então, é com muita felicidade que eu comemoro o primeiro dia internacional do K-Drama, dia 29 de novembro de 2023. Parabéns, Viki, por determinar esse dia, por comemorarmos esse dia, né? Que coisa linda de viver. É um bom dia para ser uma dorameira. E essa primeira celebração, o Viki determinou, né? Esse dia, como é que foi isso, né? Qual foi desse rolê aí que a gente não tá sabendo, né? Então, o Rakuten Viki insediará a primeira celebração mundial de dramas coreanos com o Dia Internacional do K-Drama, em 29 de novembro. A celebração tem como objetivo reconhecer o fandom e o apelo crescente do gênero que dominou a cultura popular no mundo inteiro. Então, o CEO do Rakuten Viki, que é esse rapaz aí, o Sam Yu, ele falou o seguinte, com a popularidade fenomenal do entretenimento e da cultura coreana, estamos entusiasmados em apresentar o primeiro Dia Internacional do K-Drama para celebrar o nosso amor pelos dramas e filmes coreanos com fãs de todo o mundo. Como uma das primeiras plataformas de streaming a levar o conteúdo asiático aos telespectadores no Brasil, estamos muito orgulhosos de estar na vanguarda, no estabelecimento desta celebração, sem precedentes, com as principais vozes da indústria. Que coisa linda, né? Aliás, esse CEO é bonito, né? Enfim. Então, como é que o Viki vai celebrar esta data? Vai ter desconto no Viki Pass. Então, assim, para quem estava achando que o Viki Pass estava caro de assinar e tal, então esse é o momento, né? Então, por apenas um dia, gente, somente hoje, 29 de novembro, os fãs de K-Drama vão poder desfrutar de 29% de desconto em qualquer plano de assinatura do Viki Pass. Com isso, os fãs vão poder ter acesso a milhares de séries, filmes e dramas asiáticos, incluindo os Viki Originals, todos em qualidade HD e sem anúncios. Então, gente, se você não assinou nunca o Viki, o dia para isso é hoje, tá? E eu não estou nem ganhando nada para isso, tá? Eu só acho que realmente o Viki é uma plataforma maravilhosa, eu mesma sou assinante, tá? E eu acho, de fato, que os Viki Originals são, assim, produtos maravilhosos, de alta qualidade, então vale muito a pena. Aproveitem. Então, o que acontece, né? Vão ter aí conteúdos exclusivos nesse dia, nós não vamos ter aqui, por tempo limitado, né? Vamos poder aproveitar aqui uma coleção especial do K-Drama Day, que vai incluir títulos muito populares como Melancia Cintilante, O Acordo, o Goblin, né? Que em português é Guardião, o Solitário e Grande Deus, e o que houve com a Secretária Kim gratuitamente, ou seja, são aí grandes títulos antigos e recentes que nós vamos poder ter acesso de forma gratuita. Então, aproveitem, hein, gente? E também para celebrar esse dia, a Webtoon, que é a maior plataforma de quadrinhos digitais do mundo, sediará um emocionante evento de leitura no aplicativo. Assim, os fósseis vão poder ler episódios dos quadrinhos digitais que foram adaptados para K-Dramas populares, como, por exemplo, o Bom Dia para Ser um Cachorro, A Vingança do Casamento Perfeito, Beleza Verdadeira, A Garota do Andar de Baixo, Sweet Home e Vigilante, né? Para desbloquear um mês de VicPass Plus, para assistir essas séries amadas em ação ao vivo. Olha, gente, que babado, né? Então, Vic e o Webtoon, e aí para amantes de K-Dramas, né? Vai estar aí celebrando esse dia com essa super promoção, com essa super, dando de presente mesmo para nós fãs, tudo isso. Então, gente, eu vim aqui para falar sobre isso, para falar da importância desse dia para as Dorameiras, né? E que vocês consigam aproveitar todo esse conteúdo aí, gente. Vamos aproveitar, vamos ir. É quase como se fosse uma Black Friday para Dorameiras, né? Para quem curte K-Drama, para quem curte o Webtoon, aproveitem, só digo isso para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um super beijinho e tchau, tchau.